E aí pessoal, beleza? Olha aí a demo que eu estou trazendo para vocês, Crysis 3. É a minha primeira vez que eu estou jogando aqui, essa demo, tem duas abertas aqui, vamos jogar nesse aqui, vamos ver o que vai dar. Sou bem ruimzinho então, se eu morrer bastante vezes aí pessoal, não leve a mal. Quem quiser me adicionar também na PSN, pode me adicionar lá, vou deixar na descrição embaixo para vocês me adicionarem. Quem quiser jogar, sempre jogo bastante PS, não sou muito fã de FIFA, mas não me leve a mal, é gosto. Vamos seguindo aqui. Nossa, já morreu. É foda jogar coisas que você não sabe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, matei. Ah, morri. Que porcaria, o cara estava amocado, cara. Que safado. Você vai ficar amocado aqui. Não dá nada. Isso foi simplesmente desculpa, eu nem consegui assistir. E aí, já perdemos, já? Palhaçada. Eu perdi. Nossa, tá aqui. Não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver o que acontece aqui, né? aqui. Vamos lá. tô meio perdido aqui mas tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí o cara como que joga isso na fã Agora foi, agora vai Talvez eu vou bem melhor nessa jogada Que na outra foi uma vergonha Matei um, saí e morri Carregando, carregando Carregando, carregando Carregando, carregando Carregando, carregando 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 O inimigo está securando o site do crash. Ah, sim, eles têm o site do crash. Está louco, ruim em nada, meu Deus do céu. Nossa, saí matando tudo, tirei para baixo. É, cara, jogo de tiro não é muito meu forte. Infelizmente. Olha, cara, fica só um bocado aí. Vamos lá, vamos lá. Tem um vizinho aqui. Tem uma cara ali, beleza. Morre. Morre. Matei. Yeah, yeah. Ah, morri. Ah, que pilantrage. Nossa, o cara fica por trás de mim. Vamos lá. Que pilantragem isso. Aham, jogadinhas, tireles. Os caras estão ali. O que é que tem aqui? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ah, sim, temos um pincel. O que é que é que a gente está aqui? Aham, jogadinha. Aham, jogadinha. Aham, jogadinha, aviço o site do crash. Vamos lá. Vamos lá. O cara deu um espulho muito alto Nossa, que piramantéia! Não vi o cara! Nossa, liguei uma só na hora e já morri! Assim não é fácil não! Vamos lá pessoal! Tem que ganhar esse negócio! Vamos lá, vamos lá! Temos que ganhar! Se fosse melhor no jogo de tiro, eu ia ficar aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! . 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 vou ter que treinar esse jogo é, acabou não consegui ficar em quinto então pessoal, abaixa esse jogão eu joguei aqui na PS tá demo lá, se vocês quiserem jogar joguem lá que tá bem legal beleza pessoal, até mais, falou, tchau tchau e aí e aí e aí e aí